A vítima foi identificada como Lourival Rodrigues de Araújo, de 38 anos. De acordo com a polícia, o motociclista seguia pela avenida do Contorno, na altura do bairro Funcionários, quando bateu na lateral do coletivo que fazia conversão para entrar na rua Bernardo Guimarães. No semáforo da Bernardo Guimarães, local que ele ia adentrar, ele atravessou no amarelo. Em seguida, o motoqueiro que subia a Contorno, no sentido bairro, abarrou a lateral. Abalado, o motorista do ônibus que faz a linha 2151, Vista Alegre Serra, não quis gravar a entrevista.